Aproveitando que eu tô com a mão na massa, ou no pincel, aproveitando e passando verniz aqui nesses bancos que tá de mostruário aqui na rua aqui, tem alguns que tem que dar um acabamento e eu não vou passar, mas os bancos que já finalizei, dá um beijo nele pra ficar já no padrão pra vender. Tá louco? Um abraço.